Pelo que eu vi, acho que não tenho muito a falar, porque normalmente eu prefiro... Eu prefiro, tipo, se está bem atualizado, depois falar de coisas... Ai, minha vida! É um alvoroço que acontece quando temos programas em direto, principalmente quando temos figuras do estilo Kuduro. São figuras que arrastam multidão. Neste momento, não estamos aqui no programa, mas alguma coisa acontece com os fãs daqueles que vieram até aqui, e principalmente aqueles que cantaram e, neste momento, preferem dirigir-se a outras atividades que têm, não é? Mas isto acontece. Como eu estava a dizer, Cabo Snup, é mesmo... Este é o estado atual do Kuduro, não é? É uma guerra que acontece. Ei! Eibem, é! Pare coin! Pare coin! Pare coin! Ei! 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 Par talkin! Rap! Ap designer! Ei! Ei! Tzhair, dizer! Sei a que não хотя Unternehmen estes pessoas? allies,995... Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei, ei! Eu o que? Ah? Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Essa merda é cruzada, você! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Porra! 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 Vê, vê, vê! Vê quem tá bem aí! Onde é que tá o mira? Abre isso aí, abre isso aí, abre, abre! Abre isso! Abre! 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 Abre!